Então, caras, toda essa história do Yanni, Haluka, parece que vai ter novos capítulos, mano, parece que uma nova temporada tá pra surgir. E assim, o plot twist que tudo isso aí levou foi algo que, pra mim, eu não imaginava que ia acontecer, tá ligado? Mas, brevemente respondendo o que aconteceu, é que basicamente o Haluka traiu o Yanni, mano. O Haluka conseguiu halucar com a única pessoa que, aparentemente, ainda confiava nele, que é a única pessoa que tentou ajudar ele nessa história toda. Pois é, aconteceu, mano, não faz muito tempo e eu tô aqui pra comentar isso com vocês. Mas, pra dar um contexto pra vocês de toda essa história, o que acontece é que, eu acho que foi ontem que o Yanni fez uma live no Discord, falando tudo o que aconteceu nos bastidores dessa treta do Haluka e tudo o que aconteceu enquanto o Haluka e ele meio que ficaram juntos lá no prédio dele. E tem muita coisa, cara, uma live de quase duas horas e, porra, tem bastante coisa, mano. Mas, basicamente, essa história tem muito sexo, traição, putaria, bebida alcoólica, tudo de melhor, mano. E, bom, nessa live, o Yanni revela muita coisa de bastidor mesmo, revela coisa bem privada, tá ligado? Revela até que ele e o Haluka tiveram uma tentativa de fazer atos libidinosos, mano, pra tu ter noção. É, rolou sexo? Putaria pesada? Que isso? Rolou? Que isso? Todo mundo pergunta isso. Rolou, Yanni? Rolou putaria? Rolou sexo? Eu não perguntei isso. Não chegou a rolar sexo. Rolou, sim, preliminar. Rolou preliminar. Não rolou sexo porque o Haluka era virgem. A gente chegou a tentar. A primeira vez que a gente pensou em fazer, ele perguntou pra mim se eu tinha camisinha. Que isso, cara? Eu falei que tinha no meu quarto. O Haluka tá tentando, de todas as formas, usar isso de uma maneira onde ele vai alegar que eu assediei ele. Que isso, cara? A minha sorte foi que, num determinado momento, eu avisei a uma certa pessoa que isso poderia acontecer. Rolou um babão. E eu me preparei pra isso. Que horror. Justamente porque eu fiquei com receio disso acontecer. Mas, infelizmente, toda essa história de amor entre Haluka e Yanni não deu muito certo. Por quê? Porque como a gente já sabia, desde o dia 1, tá ligado? O Haluka é tipo, sei lá, ele é meio louco, tá ligado? Ele é quase que um mestre manipulador. E o que aconteceu é que a mesma coisa que o Haluka fez com a senhorinha lá que ele expôs, a mesma coisa que o Haluka fez com o Yanni, ele fez com o Yanni, mano. E depois que tudo acabou, aparentemente o Haluka alegou que o Yanni tentou assediar ele, porque quando eles tentaram fazer o coito, ele tava bêbado e por isso o Yanni é um assediador agora. O dia que ele tentou fazer sexo, no dia que a gente tentou, que ele deu a entender que ele queria, ele falou, vamos tentar, foi o dia em que ele alegou pra mim, semanas depois, não, semana não, uma semana depois, que foi uma semana antes dele ir embora, que ele estava bêbado. E que eu me aproveitei dele. Ah, não. Aí, ó, viu? Ele literalmente deu a entender que ele estava bêbado e eu fiz isso. Você não falava isso do Jean? Porque ele estava bêbado. Que furada. Que furada que eu me meti, galera. Aí, ó, ó, abriu os olhos. Provou do próprio remédio. E assim, cara, eu não sei porque que o Haluka tem tesão em fazer isso com outras pessoas, tá ligado? Porque que ele gosta de acusar abertamente as outras pessoas. Pra mim, é um negócio muito, muito louco, entendeu? Mas, aparentemente, agora vai ter Haluka versus Yanni, mano. A nova temporada. Eu não sei se toda essa história foi pra delegacia, mas aparentemente já tá lá, cara. Então, é uma coisa muito, muito louca. Conforme toda essa live vai passando, o Yanni também revela que o Haluka teve outro caso aí sexual com o tal de Dark. Eu não faço a mínima ideia de quem seja. E que o Haluka também acusou esse cara de ter assediado ele. Então, porra, eu acho que todo mundo que se envolve com o Haluka a esse ponto se fode de alguma forma, cara. É impossível sair ileso se você se envolveu com o Haluka. No fim dessa live, o Yanni parece bem abalado mesmo, sabe? Parece que essa situação toda mexeu com o psicológico dele. Até eu imagino, mano, tipo, porra, você vai lá, monta um personagem de pau no cu pra defender o cara na internet. E no fim, ele vem te dar uma facada nas costas dessa, é? O Haluka fez uma calma comigo ontem e eu gravei ele. E ele muda. Todo mundo se grava, né? O personagem no final dessa calma. Ai, como ter paciência com o Júlia também, né? Mas aí dá foda, mano, tá mais. Eu mandei as gravações pra Yasmin, pro Digo, pro Cor, e pro grupo do Mistério TV. Eu não vou fazer mais um vídeo sobre essa treta. Eu até teria um pouco de pena do Yanni se, porra, se o Yanni já não soubesse aonde ele tava se metendo. Eu acho que basicamente todo mundo da internet, todo mundo já sabia que o Haluka não era uma boa pessoa, tá ligado? Porra, olha o tanto de coisa que o cara fez e o Yanni ainda foi lá. Ficou do lado do cara, né, da mina. Tentou ter atos libidinosos com ela. Não conseguiu, né? E agora vai sofrer as consequências, mano. Como eu falei, é uma situação bem bosta mesmo. Eu teria pena se o Yanni já não soubesse aonde tava se metendo desde o início de toda essa confusão. Durante toda essa live rola acusações bem pesadas mesmo. Mas acho que o melhor, a cereja do bolo, a acusação primordial, tá no fim de todo esse vídeo. Onde basicamente o Yanni manda uma mensagem pra mãe do Haluka falando que o Haluka tinha acusado a própria mãe de matar o pai dele. Então, o padraço, sei lá. Então, porra, tudo isso tem acusações bem pesadas mesmo. Algo que acho que já tá em alçada de polícia, tá ligado? Então, sei lá, mano. A gente vai ter que esperar pra ver os próximos episódios dessa treta. Inclusive você confessando que já se livrou da arma de serial raspada. Caralho! Alegando que era do seu padrasto, que é policial. Mentira. Ele é vigilante. Provavelmente ele é caque, né? Colecionador. Só que a arma com serial raspada é crime. Nossa! A arma com serial raspada só serve pra uma coisa. Matar. Da porra! Sem ninguém descobrir. Sendo que ela passava a mão em mim e beijava sempre. Ela acusou o seu marido de ter assediado ela várias vezes. E falou que a senhora matou o seu ex-marido, o pai dela. Ela queria se mudar pra São Paulo escondido. Essa acusação? Não queria nunca mais entrar porque falava que você olhava pra ela com cifrão. Gente! Que você só queria usufruir dela e usar como banco. Mas no fim do dia eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco mais pra ver onde essa treta vai levar, se vai... Cara, eu acho que tudo isso só vai acabar com alguém morto ou preso, tá ligado? Acho que só assim pra alguém acabar... Pra essa treta finalmente acabar. De qualquer forma... Eu acho que é isso. Só queria comentar bem brevemente sobre tudo isso. Porque é bem pesado, né, cara? Bem pesado onde tudo isso aí levou. E eu poderia ter um pouco de empatia com o Yane. Poderia ter pena dele a esse ponto. Mas pra mim não dá, tá ligado? Pô, o cara... O cara também tem sua culpa do cartório. E ele sabia muito bem aonde tava se envolvendo. Então... Não posso ficar do lado de ninguém aqui. Então... Acho que é isso. Muito obrigado se você não assistiu até aqui. Deixa sua opinião aí nos comentários. Pra mim saber o que você acha de toda essa treta. Enfim, é isso. Vejo vocês por aí. Até o próximo vídeo. Fui, até mais. Tchau.